Este é pa sussurrar assim Onde os baba e do Reporter Eu é, vou te pegar Mas a mota luta Ai que coisa doida, DJ, solta as galinhas 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 Não faz isso, vamos, vamos Olha bonita, Zucuia Olha bonita, Zucuia Olha bonita, Zucuia Quero me tocar, Zucuia Quero me tocar, Zucuia Quero me tocar, Zucuia Quero me tocar, Zucuia Tira mão do meu homem, não quero babuio Tira mão do meu homem, não quero babuio Miúda Miúda Quero me tocar, Zucuia Forte queima Quero me tocar, Zucuia Quero me tocar, Zucuia 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 Panco Mulher Mulher Tchau, tchau, tchau E aí E aí E aí Ai, coisa doida, DJ E aí 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 E aí